O maluco é brabo! Salve galera, Lucas Boz aqui e bora para o segundo episódio da série do zero aqui no canal. É muito importante que você antes veja o EP1 para entender tudo o que está acontecendo aqui. Mas você já viu? Então bora começar o vídeo aqui com um pack opening de cartinha over 106+, e ver se por acaso vamos dar alguma sorte aqui nesse pack. Vamos lá, português, ponta esquerda e é o Diogo J. E é justamente uma cartinha que eu estava precisando. Por quê? Porque meu time atualmente está dessa maneira aqui. Então eu vou passar o Lozano para o centro. Ou na real, não, eu vou passar o Lozano para cá. Eu vou colocar aqui então o Diogo J na brincadeira. Já começamos bem o EP. E se você curte a série do zero e quer mais episódios, já deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal para não perder nada de nada de nada. Ative o sininho aí. Um grande abraço a todos os sobrinhos do Boz. E peguei aqui mais duas cartinhas que... Olha, finalmente um atacante. Pô, EP de hoje estamos bem. E a Izinha está mandando as cartas que eu preciso, atacantes. Aí dá até para eu passar aqui, para ser o ME improvisado, a cartinha do Lozano, por enquanto pelo menos. Ou até eu passo o Rodrigo para cá, mas depois eu defino o que eu farei melhor aqui na brincadeira. Mas qual que é o tema específico de hoje? É abrir alguns packzinhos aqui, né? Porém, não são packs muito de nada assim gigantesco. Mas principalmente comentar como faz para conseguir coins em uma conta inicial. Como podem ver aí, do primeiro episódio para cá... Ô, rapaz, agora está vindo atacante a roda, hein? Mas esse aqui, sei lá. Como faz para conseguir coins em uma conta inicial. E para passar, eu estava, sei lá, com 2 milhões. Agora eu estou ali, como podem ver, com 10 milhões e daqui a pouco eu pego mais. Então, já já o assunto é esse aí. Uma pena, entre aspas, eu ter já conseguido pegar a cartinha do Sérgio Ramos. Porque agora, no meu próximo token que eu vou usar aqui, eu pego novamente ele, né? Então, é uma pena. É uma pena que aí eu pego o Homem duas vezes. Fazer o quê? Agora é continuar percorrendo o caminho aqui, até pegar a cartinha do Alabá. Porque ele sim pode ser que faça um bom papel aqui na conta, ó. Packzinho 101 mais. Packzinho de mais 200 mil coins. Tem mais algum vinho para abrir ainda, galera. Dá para abrir mais um. É, abrir mais um aqui. Legal. Agora, sem pressa aqui, até porque não vem nada de mais. Eu estou gravando aqui na quinta-feira. E nessa primeira semana de conta, o que não faltou, gente, foi cartas aqui do evento da UCL. Olha o tantinho aqui de cartinhas que eu peguei. Infelizmente, não tem cartas monstruosas, mas é uma galerinha pelo menos. Só apertar aqui em montagem automática, até peguei um ger a mais. E está um time meio borocochô, mas que, como eu falei, no começo da conta, está bom. Acho que se eu até colocar uns impulsos aqui em algumas cartinhas, dá até pegar uns 110 já, né? E, pô, ger 110 para dois episódios, ela é coisa legal. Sem o Paclés ainda, aí é melhor ainda. Aí eu peguei aqui uns impulsos a mais e pegamos ger 110 na moleza. Próximos EPs, vamos começar a moldar o time, muito porque temos Coins aqui agora. É muito não, mas dá para começar a brincar. E falando em Coisa Errada, eu nem lembrava que estava tendo ainda Campeonato Francês. Mas, né, bora aqui no PSGzinho e ver se vai dar bom. QR Code na tela, link no computador fixado, Power Match parceiro oficial aqui do canal. Use o código BÓNUSBOSS para ter até 1.500 pila de bons de boas vindo. Porém, antes, leia termos, tem que ter 18 anos e, principalmente, responsabilidade, hein? E eu sei que você está ansiosinho aí para saber das Coins. Porém, galera, e uma Coisa inicial ou quando você está pensando em montar um time, tem que ter paciência em focar mais em pegar cartas para a conta, pegar cartas em evento, do que propriamente em conseguir Coins. As Coins são consequência e conforme você troca uma cartinha pela outra, você vai ganhando. Mas tem umas maneirazinhas aqui, ainda mais em conta inicial, de conseguir dar um salto um pouco maior. Tanto que, ó, eu vou para o mercado agora e vou recolher aqui uma galera, uma galera boa que foi vendida aqui na conta. E, ó, vamos ver, mais 2.600.000, indo aqui, ó, para 13.600.000. Caraca, boss, como é que você fez isso? Bom, em uma cor inicial, não tem porquê eu ficar me prendendo a cartinhas prata, a cartinhas ouro, a cartinha elite. O que der para vender, você vende. Então, algumas cartinhas aqui que tinham poucas ordens no mercado, eu peguei e lancei. E aí, uma hora, pode ser que venda, pode ser que não venda. As cartas que têm muita ordem, eu vou manter aqui. Se eu achar alguma que vale a pena vender, eu posso fazer isso. E eu fiz isso várias vezes. E eu poderia também vender cartinhas da UCL, porém, na minha opinião, não é jogo vender cartinhas da UCL. Compensa mais o segurar e usá-las em trocas. E que nem eu falei, ó, que tal algumas cartinhas que eu vendi em outros dias? Que é isso, pô, foi carta que é pouquinha ali, mas que nem eu falo. De grão em grão, o boyzinho vai enchendo o papo. E eu fiz isso aí, ó, mais de uma vez. Então, assim, uma maneira de você conseguir coins é pegando tudo cartinha que você tem e vai vendendo no mercado. Vai ganhando pouco aqui, pouco ali, enquanto você não vê, tem muito. Aonde tem mais coins, boss? Tu pega coins também aqui pelo próprio Passa Estrela. Então, é muito importante você fazer missões diárias, você jogar todos os eventos, jogar até o modo Manager. Pra ganhar algumas coenzinhas a mais e pra ir farmando também ponto de Passa Estrela. Então, ó, recolher tudo aqui de uma vez, aí vai vir logo, vai vir joias, vai vir bastante coisa. E, ó, já é um grauzinho, né, galera? Já é, ó, mais 450 mil coins. Uma outra boa maneira de conseguir coins é pelo Divisor Rivals. Eu, por exemplo, aqui, galera, eu comecei a empacar aqui no Pro 1 e comecei a ganhar e perder. Então, quando começou a empacar, é hora de dar uma paradinha. Porém, quando subi de over, um pouquinho mais, que tem o meu caso aqui, tava over 108, transamento 70 e poucos, né? Subi de over, então posso começar a jogar mais aqui. Eu acho que eu consigo alcançar, talvez, uma Inter 2. E aí, ó, já seria mais 500 mil moedas. Daqui a pouco eu falo mais sobre um contra 1, mas daria pra eu estar numa divisão até maior. Porém, como o foco é gravar os jogos, pra pegar aquela... Quem viu o EP1, tá ligado? Tem uma tabelinha aqui, daqui a pouco eu falo sobre ela. Como o foco é aquele, eu não joguei tanto um contra 1 não, mas até o modo Manage eu joguei, principalmente, para formar token do passe. Mas uma maneira muito boa de conseguir coins é justamente aqui, tipo, num contra 1. Eu acho que eu consigo pegar uma divisão lendária 3, com a minha conta aqui. Com uma lendária 3, já é quase 2 milhões de coins a mais, entendeu? Bom, então se eu focar um pouco mais aqui, só nessa brincadeira aqui eu pego mais uns 3 milhões. Só preciso de tempo. No passe estrela, deve ter mais de 1 milhão aqui pra pegar também. Deve ter uns 1 milhão em 500 aqui de coins. Já é 4,5. E quando eu falei jogar tudo que é jogo aqui do evento, isso é realmente verdade. Nesse começo de conta, compensa eu trocar o meu stuque de treino por coins. Mesmo que seja poucas coins, é pouquinho aqui, é pouquinho aí. E quando você for ver, tá com bastante. Mas, pro futuro da conta, a minha troca começa a ser por impulso e não por coins. Mas, por enquanto, umas coenzinhas aqui são sempre bem-vindas. Um outro modo de pegar algumas coins é jogar aqui, ó, o torneio em todas as dificuldades. Cada dificuldade que eu ganhei essa primeira vez, tu ganha umas coenzinhas a mais. Por exemplo, eu aqui venci na semi-pro, na armador e na iniciante. Se eu venci profissional, mais 200 mil. Aqui, mais 250. Aqui, mais 500 mil. Mais 1 milhão aqui de brincadeirinha. Só somando aqui por cima, dá pra pegar assim, rapidamente, só tendo dedicação, mais uns 5 milhões. No evento SDS e Tour de Liga, eu vou focar mais em pegar cartinhas. Então, tipo assim, eu consigo abrir aqui 6 packs. Porém, não é o suficiente pra eu zerar a parada inteira aqui. Embora, semana, até compense, porque tem algumas cartinhas boas aqui. Mesmo que eu não pegue o De Bruyne, ainda pego algumas cartinhas legais. Então, não sei se eu abrir aqui. Vou pensar depois se eu abro packs aqui ou não. Mas, aqui, o foco não é nem pegar as coins aqui. Embora, até dê, tá? E algum de outro, até dê pegar as coins aqui. Mas, o foco é mais em pegar cartinhas. E, às vezes, eu pego também esse pack aqui, ó. Você pega sim cartinhas ouro. Que, às vezes, dá pra você vender. Às vezes, dá pra usar como class. E é uma boa opção. Mas, aqui, no SDS e Tour de Liga, o foco é pegar cartas. E, aí, no evento da UCL, é aquele padrão. Tu vai jogando, pega impulsos, pega cartas, pega coins. Mas, como eu falei, a estratégia pro evento aqui não é pegar as cartas e vender. Mas, sim, usá-las aqui pra fazer, ó, o máximo de troca possível. Eu não farei, até dava pra fazer umas troquinhas hoje aqui. Mas, eu vou deixar pra um outro episódio focar em vender trocas a mais pra conta, tá cartas pra conta. Se fosse um evento diferente, a foca era pegar cartinhas e vender mais ainda. Então, vocês viram que, ó, em uma semaninha, juntei 14 milhões. Mas, sei lá, jogasse focado aqui mais um pouquinho, pegaria mais 5. Mas, boss, aonde que veio o grosso das coins? Vem aqui, galera, ó, jornada de ídolos. Pô, só nessa brincadeira aqui, gente. Na aba de país, tem pelo menos aqui, ó, um, quase, na real, tem mais de um milhão. Só no país. Na liga, também, 600, 1,200. Aqui tem 2 milhões, aqui na aba da liga. E aqui no time, tem mais 700, 1.4. Nossa, aqui, então, tem uns 4 milhões. Ou seja, tu tem que montar um time de 1,95, que é fácil fazer isso. Focar em pegar cartas, que dá pra você revender após usá-las. Não prezei nem fazer as trocas aqui, e já consegui bastante coins. Pra quem tem uma conta que tá já upada, pô, 14 milhões, não é praticamente nada. Que nem eu falei, se eu focar, pego mais uns 5, dá pra juntar até uns 20 milhões. Então, uma conta inicial, com 20 milhões, dá pra você já montar um ataque legal. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Gakpo, som, e sei lá, juntar pra um jarzinho. Ou até pegar uma carta menor, já começa a montar um ataque legal e com poucas coins. Sei contar que eu posso nem pegar carta nenhuma aqui agora. Focar nas troquinhas e montar aos pouquinhos e depois ver. Porque um evento de sorte, que é o evento da UCL, como assim de sorte, boss? Tirando as cartinhas que tu pega aqui, ó, como o Lampard e alguns outros, o restante que tu pega em trocas é na sorte. Então, por exemplo, se eu fizer a troca 109, que eu tenho certeza que até o fim do evento eu faço essa troca. Se eu pegar, sei lá, se eu pegar o Messi, não tem porquê eu gastar com o PD. Se eu pegar um Miller, não tem porquê eu gastar com o MI. Então, você vai montando o time meio que do jeito que você ganha, né? Vamos ver ao longo da série como eu vou fazer. Mas enquanto não montamos, dá pra ir por enquanto usando um ataque aqui, ó. Com o Diogo J106, Rodrigo 107 e o Gonzalo Ramos 103. E bora pra uma das partes que eu mais gosto aqui, que é a parte de gameplay. Como eu falei pra vocês, joguei alguns jogos em off aqui, mas como sempre, sempre passado eu falei, vamos gravar os jogos pra fazer uma tabelinha linda, que até o fim da série vai tá completa com todas as cartinhas que eu usei durante essa saga aí. E pra essa gameplay aqui, meu time estava assim, ó. Com Askov e Olsen no ataque, Rodrigo Lozano, Ceballos e Miner e um zagueiro marcando no meio campo, ó, referência. Sérgio Ramos, a Kanji, Samuel Soares, Juan Bernat e Sessén, ó. Um time que mudou dos três primeiros jogos P5 aí, totalmente. Mas igual eu comentei, as primeiras partidas aqui, são partidas bem tranquilas, só fazer o papel de casa e você vence de boa. Pô, essa aí, por exemplo, acabei vencendo de 6 a 0 e os autores dos gols foram esses aqui, ó. Passando aí bem rapidinho, vocês darem uma olhada, daqui a pouco eu mostro a tabela aprofundada. Mas tem que mostrar também aqui, né, pelo menos uns highlights, né, pô. Nessa partida aqui contra o Kelvin, olha esse golaço aí que o Askov fez. Olha essa bola. Rapaz, é... entrar mais na gaveta do que esse chute aí é difícil, hein. Olha que bola. Jesus, um belo gol. E essa partida aí, ó, acabou acabando, acabou acabando, é meio feio. Mas terminou com um 5 a 0 e os autores foram esses aí, ó. Nesse jogo aí brilhou bastante. A cartinha do Askov e ali o Rodrigão e o Lozano foram bem também, mas o Askov foi quem mais brilhou. E o terceiro jogo foi um jogo dificílimo, tá? Tipo assim, o time do cara tinha Pelé, algumas cartas boas, tinha um Cole e tal. E olha o gol do Rodrigo que definiu o jogo. Olha onde essa bola passou, gente. Se liga. Rapaz, deixou o zagueiro no chão ali de maneira humilhante e abriu o placar. E foi basicamente assim que acabou o jogo. Esse aqui foi complicado, hein. Esse aqui foi complicadinho. Aí já o jogo 4 foi bem mais tranquilo após o jogo difícil. O time fez um 6 a 0 de boa e nesse aqui quem brilhou foi o Rodrigo, hein. Meteu um hat-trick fora o show do homem. Foi bem demais. E aí no último jogo do dia eu peguei o mesmo cara da primeira partida, que é o FIFA B6. E com esse golaço aí do Lozano, que foi o sexto gol da partida. A partida aí acabei tirando o pé do freio, mas olha esse chute do Lozano, gente. Rapaz, é claro que isso aí nunca aconteceu na vida real, né. Mas que foi assim um tapinha nojento. Olha isso aí, ó, 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 ó. Tapinha nojento foi, viu. Bele o gol. E é assim que acabou o jogo. 6 a 0. Aí nessa brincadeira eu fiz pra completar essa missão aí. Peguei mais algumas cartinhas, borocochô, mais alguns impulsinhos e boa pra gente. Mas tá ligado, né, gente. Tá ligado. Olha aqui, ó, as partidas. 6 a 0, 5, 1, 6, 6. Jogos tranquilos. O time, por enquanto, não sofreu gols ainda. Acabou jogando oito partidas, estando com oito vitórias. E até que eu vou arrumar depois isso aqui, tá? Como eu tive que mudar umas configurações aqui, tava meio torto. Deixa eu arrumar agora. Aí agora sim, ó. Oito jogos, oito vitórias, 42 gols feitos. Depois, farei aquelas tabelinhas bonitinhas de gráfico de pizza, média de gols feitos. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. O que tá legal é o novo artilheiro aqui da conta, que no caso é o Rodrigo. Cinco jogos foi para oito gols e três assistências. O Lozano, sete gols e três assistências. O Askov, que tava como atacante, foi muito bem. Fez seis gols e cinco assistências. E aí o Mané, que já vazou da conta, tá ficando um pouco mais pra trás. E eu fiz uma diferenciação aqui agora, em verde, cartinhas que ainda estão no time titular. E em vermelho, cartinhas que ou são reservas ou que já vazaram da conta. E entraram três cartinhas novas do time, que é o Michele, Gonzalo, Ramos e Jogo Jota, que não estrearam ainda e vão estrear agora. E eu tô pensando, e ainda hoje, fazendo a live do Bojo Gaí, algumas partidas aqui na conta do zero, pra dar uma evoluidinha mais, jogar um pouquinho em live também. E aí, como sempre, evoluindo, né, aquele rankingzinho lá. Vou pensar se eu farei isso ainda ou não, mas é bem capaz que eu faça, na live de hoje, do Bojo Gaí, que começa às sete da noite e vai ter tier list lá de PS e PDs. Postei hoje lá também uma tier list de atacantes, tá bom? Depois passe no canal, comentário fixado, no Bojo Gaí, que é interessante. Olha o time aqui, Eleko, Luzewski, tem umas cartinhas boas. Eu não fiz o esquema de cancelar a partida, peguei um ping aí, ó, que tá bom. Bom demais, né? Não. Começamos já com a bola na trave do Milner. Acontece. Boa, Dani Ceballos. Desarma o Gavi, bora. Vai, Rodrigo, mete a pancada aí, vai, pelo amor de Deus. Deixa eu ver que esse ping tá bem fraquinho. O adversário faz até a troca da marcação, mas não marca em cima. E aí é só trocar passe, abrir espaço e fazer o gol. Olha. De português para português. De português para brasileiro. E boa. Agora que eu percebi também que eu esqueci de desativar a troca automática, né? Esse é o tal do ser humano. Bora. Milner, Rodrigo. Vamos no hat-trick do Rodrigo? É isso, né? Hat-trick do homem. Boa. Roubadinha do Gonzalo Ramos. Já passou para o jogo Jota. Aí, vacilei. Quis buscar com o Rodrigão. Não era o jogo não, hein? Boa, Bernat. Desarmou o Pelé. O Gonzalo tá até que bem na partida. É, rapaz. Boa, Lozano. Boa. Por enquanto, só os veiacos fizeram o gol aqui, hein? Foi o Rodrigo e o Lozano. Então, aqui já faz um tempinho. É, eu diria que foi gol contra, mas como o jogo marcou para o Rodrigo, né? Então, vai para o Rodrigão. Quatro gols. É, rapaz. Aí, destoa, né? Virou passeio. Olha, goleirão. Salvou uma, hein? Boa, goleiro. O Luzano bate daqui, será? Ah, bate. Bate bem. Boa, Lozano. E, galera, com essa partidinha aqui que encerramos esse segundo EP aqui, tá? Um EP tranquilinho. Deu passar a visão como a conta tá evoluindo. Sem pressa. Na boa. Na calma. Na... Ô, Juizão. Esse é mais o gol do Rodrigo, hein? Na calma, na boa. Na tranquilidade. Na live do Boa Jogar aí. Vou jogar pelo menos algumas partidinhas aqui, com a conta do zero. Para dar uma evoluidinha a mais. E eu mostro como é que ficou as estatísticas com essa partidinha aqui, beleza, galera? Aqui foram os gols. Se já viram, lente o vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Mas, calma. Tem indicação em o Cine. Um momento salve. E indica aí. O que eu deveria fazer com as minhas cois. Eu sei o que eu vou fazer. Por enquanto, eu vou dar uma guardadinha. Depois eu penso em gastar em alguma posição mais carente. Eita. Mas não vai ser agora, não. Passa agora, ó. Faz a maratona do boss. Passa no Boa Jogar aí. Quando é que é um momento salve. E bora que bora. E eu tô aqui, ó. No aplicativo da Eucine. Que eu acho muito engraçado. O histórico de buscas, né? Que eu tenho aqui, por exemplo. Isso aqui foi a Morana que fez, tá? Quem é que pesquisa? José do Egito. Não entendi muito bem. Mas a questão é que tem. Tem lá séries, seriados. Que é diferente, tá? Série e seriado. Filmes. Animes. Novelas. Reality show. O negócio lá é bem bravo. Mas nenhum foco. Isso aqui não. O foco é aqui, ó. Em buscas populares. E aqui, ó. Tem o que é mais pesquisado na Eucine. Como o filme. Não sei o que é esse aqui, não. Spy X Family. Não sei o que é. Será isso o amor? Não sei o que é também. E nem isso aqui. Isso aqui eu sei o que é. Gatbotas. Isso aqui eu sei o que é também. Isso aqui também é um filme muito bom. Sorria. Que é um filme muito bom também. Então, talvez, se tu não conhece os mais pesquisados da Eucine, seja a hora agora. Vai lá no computador fixado, clica no link, baixa o APK, faz login, instala, né? Na verdade, instala antes, depois faz login. E aí sim, é só aproveitar. E Eucine é top. E ó, saiu agora vídeo no Bojo Gai, hein, galera? Lembrando que ainda hoje vai ter uma livezinha por lá. Então, quem não é inscrito e quem tá com o sininho desativado aqui no Bojo Gai, já faz as duas paradinhas. Porque ontem eu postei um vídeo comentando sobre o evento, né? O evento maravilhoso, Cracks do Futuro, lá no FCRJ. E nesse vídeo aqui, eu anunciei como é que faz pra ganhar o Elliot ou a cartinha do Timber de graça. Porém, é participando de um concurso de sorte aqui no canal. Tá ligado qual que é o pique, né? Então, ó, aqui tá explicado o passo a passo. No vídeo eu falo mais sobre isso aqui. Você clica no formulário, preenche ele e está participando já, tá bom? Então, como aqui teve bastante comentário sobre o tema de participar da paradinha, então é meio até complicado ser pra alguns aqui que são bem interessantes. Porém, ó, vou tentar ler alguns deles aqui e dar um salve, como sempre, aos primeiros comentários, beleza? Então, ó, um salvezão aos primeiros comentários. Você aí que deixou o comentário, já deixa por gentileza. Mas agora, ó, um salve ao meu truta. Doutri Dantes, Neymar, Gust, Benzema, caraca, hein? Neymar e Benzema aqui no chat. Rickzinho, Cirilo, NM, Davi Luiz. Rapaz, só famoso hoje. Doutri, Fakezinho, VJ Games, Cláudia Vieira, Daniel Fifa, Cirilo, LL Valter. E também aqui a todo mundo que comentou o vídeo. Mini Boss, Pedro Nunes e todos vocês, certo? Espero que tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Se inscreva aí no canal Ponto Perder Nada. Ativa o sininho. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos.